Então vamos lá, uma linha verdinha Se por um acaso não der certo a gravação de fazer o vídeo e jogar com a data de sexta-feira Vocês já sabem que vai ficar na descrição desse vídeo de segunda-feira A florzinha de sexta, certo Ian? É que se eu subir o outro vídeo vai ficar dois vídeos da mesma flor É isso que eu tava pensando É, tá gravando aqui É, tá gravando, vamos ver Ó, então vamos lá Um Opa Um, vou fazer maiorzinho porque assim fica mais fácil de visualizar também Dois Três Quatro tracinhos Vou fazer só um galhinho, tá? E já puxo pra fazer o galho Pode fazer com haste ou com ponto apanhado Certo? Quatro galhinhos e uma haste pra fazer o pontinho É, o cabinho da flor Certo? Ó, aí com uma outra cor Vou usar uma linha aqui Amarelinha Um amarelinho mesclado de marrom Que dá um tom bem bacana Ó, venho aqui Ó, venho aqui Faço uma correntinha dentro desse espaço Porém maior que ele Maior que o Vzinho dele Venho pro segundo espaço Faço também uma correntinha Maior do que o espaço que eu deixei primeiro E a terceira correntinha E a terceira correntinha Pra ocupar o vão Que dão quatro tracinhos Olha aí Terminei Arremato E aí com uma outra cor Nesse caso eu coloquei um vermelho Pra chamar bem a atenção Gente, vocês já sabiam Que toda vez que vocês forem cortar a linha Pra colocar na agulha Vocês devem cortar na diagonal Cortar a linha na diagonal O que que é isso? Cidão, você tirou essa ideia? Eu vou mostrar pra vocês É muito mais fácil pra vocês colocarem na agulha Ó, aí eu venho aqui Põe um tracinho Dois tracinhos Na segunda correntinha Ou margarida E na terceira correntinha Tá aí a florzinha Que a gente fez na sexta-feira Aí pode fazer óbvio Mais ramos Pra ficar bem certinha E pra ficar bem bonita Onde você queira colocar